O outro que foi histórico, falamos muito disso no Japão. Quando a gente estava indo para o Japão, fomos oito comediantes. O Ventura era um deles. E a gente criou um grupo, o Luiz França sempre é o chefe do Japão, passa todas as coordenadas. E tem um lugar que troca dinheiro para quem vai para o Japão, ali na Liberdade. Esqueci o nome agora. É uma pena porque faz parte da história o nome do lugar. E aí, cada um foi no mapa, inclusive eu fui com o Tortorelli, seu colega de rádio, meu grande amigo. Vamos comprar dinheiro juntos, nos conhecemos dentro do negócio para comprar o dinheiro. E deixaram para a última hora, ligo, o Tiago vai no grupo e pergunta. Pessoal, passa o endereço lá do negócio de comprar o dinheiro. Daí passamos, alguém tem o telefone? Eu falei, tenho, passei o da minha casa. Na hora. Tá, eu vou ligar lá. Daí eu falei, olha, procura, fala com a Tereza no grupo. Ele, tá bom, toca o telefone da minha casa. Eu falei, não, não é possível que você quer o Tiago já. E ele no grupo e no telefone. Aí eu falei, bom, vou atender com uma outra voz. Alô? E fiz uma voz qualquer. Alô, tudo bem? Ele, por favor, a Tereza? Eu falei, é o Tiago. O cara me chamou a Tereza. Olha, é quem tá falando? Ele se apresentou o Tiago Ventura. Tudo bom, Tiagão? Seguinte, a Tereza tá um pouco ocupada. Posso te ajudar? E assim foi. Fiz cadastro do Tiago. Lá, tal, tal, tal. Porque o cara ligar e cair é surreal. É seu prazer fazer isso, cara. Era o Rubens. Cansei do Rubens, passei pra Tereza. Ô, Tiagão, tudo bem? A Tereza desocupou. Aí entra a voz de sempre. Oi, Tiago, tudo bem? Ah, daí vai com o Luiz pro Japão. Que legal. Sabe que eu tenho um maior sonho de quê? E foi embora, cara. Fiz cadastro de novo. Olha, vamos fazer um outro cadastrinho? Que o Rubens aqui, ele fez um negócio que eu não entendi. Eu fazia barulho de mesa. E ele foi... Você pensa até no... Atrás, né? Não desmenti. Desligou. Aí, qual foi a brincadeira? Porque você também não adianta ter um trote sem uma história boa, né? Daí eu comecei a falar que o Yen tava gigantesco. Tipo, o Yen era cinco, eu falei que tá quinze. Tiago, você não deu sorte, porque hoje teve um... Você sabe que o Japão tá fechado, né? E hoje tá... O Yen foi pra quinze reais. Mas eu consigo uma taxinha boa se você vier agora. Ele morava longe e pá. Onde ele morava? Tá bom, capão. Tá bom, é. Sei lá. Longe e pá, cara. Eu sabia que ele não ia chegar. Você conseguir chegar até meio-dia, era onze e meia. Você conseguir chegar até meio-dia e eu faço uma taxinha legal pra você. Caso contrário, a gente vai abrir só no sábado. Meu, esse cara ficou... Daí ele, galera, tô fudido, o Yen tá caro pra caramba. Acabou... Ó, Tereza, eu vou ver o que eu faço e te ligo. Galera, alguém sabe em um outro lugar? Daí os caras... Ele mandou. Aí eu mandando. Cara, sou eu. Os caras, cara, grava, grava. Aí tudo bem. Aí ele liga de novo, eu atendo, Cris. Fala, Tiago, é o Marcinho ali. O que você tá fazendo aí? Ele achava que ele... Ele achava que ele tinha ligado de novo e eu tava lá. Eu, Tiago, não, era eu. Ele... Era eu o quê? Era eu que tava falando com você. Eu sou a Tereza e o Rubens. Ele... Mentira! Isso eles não contam, cara. Eles não contam. Mas foi... Aí, chegando no Japão, a nossa primeira conversa, ela foi com assessoria de imprensa, não sei lá, a gente contou assim, esses filhos... Vocês brincam um com o outro? Esse filho da puta me passou um trote, não sei o que lá. E contaram tudo de novo. Eu fiz a voz da Tereza. Aí, quando eu tenho cabelo... Como eu tenho cabelo comprido, é porque eu saí um dia com a toalha do quarto. A Tereza! Aí, a Tereza tinha até uma cara. Eu tinha que falar quando eu saí do cabelo. Com a toalha? Com a toalha era a Tereza. O seu cabelo é de qual comprimento? Não interessa. Tô brincando. Nossa! Você tá agressivo comigo. Ah, acho que tá... Ele cumprimenta. Cumprimenta.